Música 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 Esse cara aqui Música 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 Oi, boa tarde, tudo bem? Tava te olhando aí Com todo respeito, né Mas quem sabe a gente Poderia se conhecer melhor, sair para jantar Mas você poderia tirar essa boné, por favor? Tirar uma boné Entendi Ah sim, você vai me desculpar, mas é que eu não curto cara Com pouco cabelo, sabe? Ah, é que isso aqui é desgaste, né? Muitas horas de voo, entendeu? Fuso horário aí acaba prejudicando um pouco o cabelo Mas você vai ficar um pouco aqui? Sim, sim Ah, então me espera, me espera, tá? Um minutinho, rapidinho Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tem uma demora, sabe como é que é o trânsito aéreo, né? É E sobre aquela conversa que a gente estava tendo antes É, mas eu já falei que eu não saio com cara que não tem cabelo, né? Assim Ah, eu sei, né? Que pena Pô, mas um jantarzinho assim, né? Tudo bem Pois é É, sabe que o mundo dá voltas, né? E hoje eu vou sair, dar uma volta com meu cabelo novo, tá? Fica aí com a lembrança do nosso primeiro e último encontro Pô, acho que é aqui mesmo, hein? Eu vou resolver minha situação e voltar meus auge da Europa, papai Já fica aqui Pra você Boa tarde, meu parceiro Oi, estou bem? Me indicaram aqui e disse que é o melhor lugar que tem para prótese capilar Ah, aqui mesmo Pô, show de bola Então isso, eu quero colocar um cabelo europeu, resistente à neve Eu vou te mostrar algumas opções que tem. Demorou, demorou. Você pode guardar um pouquinho? Claro, claro. Deu! Sala 3. Opa! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.